Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está aí no YouTube, está vendo a sessão em qualquer horário do dia, em qualquer lugar do planeta. É mais uma sessão da História Eterna Academy e agora temos aqui o prazer de receber Suzana Kuever. Falei certo? É, dá para aceitar, né? Como é que seria a pronúncia mesmo certa? Kervas. Kover. Kervas. Com uma capa em inglês, só que com uma pronúncia um bocadinho mais esticada, é isso? É, mais ou menos. Estamos com Suzana, que é isso que é que importa, com a Suzana, que é uma profissional de marketing barra comunicação que já trabalhou em agência, trabalhou no marketing de cliente, teve na moda distribuição, gosta de surf, tem um projeto agora ligado à saúde mental, enfim, é a famosa profissional multifacetada. É assim que você se vê, Suzana? Multifacetada? Você gosta dessa expressão? Profissional metamorfose, Raul Seixas, mais Raul Seixas. Prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter velha... Velha opinião formada sobre... Exatamente, eu já gostei também dessa... Aliás, eu vou começar um bocadinho por aí, né? Eu queria perguntar do começo, pessoal que não conhece, a maioria das pessoas não conhece, mas a Suzana, quando decide ir para essa direção profissional, para essa área de estudo, de onde vem a Suzana? Pensava em ser profissional de comunicação e marketing quando era criança? Começou a área da criatividade, acima de tudo não era comunicação, era criatividade, começou com 12 anos, com uma professora que dizia que ela era uma artista maravilhosa, mas aí eu acreditei. Então, com 12 anos, eu acreditei que essa era a área, eu queria estar ligada à criatividade e à arte, de alguma forma, ainda não sabia bem o quê. Então, quando chegou a altura de decidir, eu decidi que ia para artes e depois um outro professor. Os professores são muito marcantes na nossa vida e por isso eu entendo toda essa temática dos professores, a importância que eles têm na nossa construção e nas nossas referências. E depois cheguei ao nono ano, quando decidi ir para artes e o professor disse que eu não tinha jeito nenhum e eu pensei, ora, bolas, e agora? Afinal, eu decidi que esta era a minha área e ele achava que não. Mas, no fundo, ele estava a provocar-me, porque estava a criticar um pouco o meu trabalho. Como nós, quando vamos apresentar uma proposta criativa e o cliente diz que não é bem por aí. E eu acreditei que, apesar desse feedback, aquele era o meu caminho e segui por aí. E esse mesmo professor, uns anos depois, aplaudiu o meu trabalho. Então, foi assim um primeiro achievement e uma primeira lição, que eu só entendi muitos anos mais tarde, que é, às vezes, o mundo pode dizer todo que não e nós continuamos a acreditar e depois chegamos lá e dizemos, olha, afinal, valeu a pena. E depois, como sou filha de uma família, eu sou de uma família numerosa, dos meus, os teus e os nossos, o pai americano, da Hugh Carver, que já tinha três filhos, a minha mãe, que enviou o avô com 28 e tinha três filhos também, que depois casou com o meu pai americano, teve mais dois, e o meu pai americano, Woodstock, gostava mesmo, era do Rio de Janeiro e foi lá que ficou, e ainda casou outra vez e teve mais dois. Então, eu sou a número 7 de 10 dessa família espalhada um pouco pelo mundo, um pouco desmopolita, e dá para fazer o roteiro de uma minissérie, só com a sua origem aí, com a produção Brasil, Portugal, Estados Unidos. Com Woodstock, com Andy Worrell, com Jacques Cousteau, há várias figuras interessantes na história, mas há uma figura mais importante do que essas todas, que foi a minha mãe, que criou cinco filhos sozinha. E então, essa mãe que criou cinco filhos sozinha também precisou de ajuda, e por isso eu também comecei a trabalhar muito cedo, e tive que tomar algumas decisões, mesmo ainda nova, algumas decisões, de vou para design, espera, mas vou ter que estudar à noite para pagar o curso, estudar à noite, se calhar maquetes debaixo do braço, não vai dar muito jeito, se calhar é melhor ser mais teórico, então resolvi fazer relações públicas e publicidade. Primeiro eu achava que era relações públicas, depois quando comecei a entender, disse, não, sem dúvida é publicidade. E foi um bocadinho por aí o caminho, e depois já nessa altura fui descobrindo algumas pessoas de referência, e por isso hoje faço questão de dizer aquilo que eu também disse no meu post, hoje é assim, tipo, Life Achievement, eu estou a ser entrevistada pelo Edson, foi uma referência no meu percurso, seja porque adorava ver o programa em que se discutiam os anúncios e toda a temática, seja pelo tio Olavo, que eu até hoje não sei se existe ou não, Um dia conto, Diego, eu não agradeço, mas semana passada eu estive em um evento, e na hora que foram me apresentar, a pessoa que estava lá, o speaker, virou assim, ah, preciso dizer isso, ele foi meu ídolo de infância. Ai, meu Deus, onde eu já estou? Eu já sou ídolo de infância de quem tem 40 anos, mas tudo bem. Mas essa fase, esse período em que você estava se formando em piá, publicidade, foi em que ano, mais ou menos? 98, 2002. Ah, começou então no esplendor de Portugal, do econômico, né? Expo 98, o ano que todos éramos felizes e sabíamos que tudo viria para frente, e o país só crescia em 2002, que é quando a crise se instala completamente, ou seja, é isso? É, mais ou menos isso, sim. Aí você se formou e você foi trabalhar onde? Então, logo no primeiro ano de curso, como eu disse, eu estava a trabalhar para pagar o curso, juntei dinheiro para... À noite, nós temos as equipas da noite, as equipas que estudam à noite, são muito mais heterogêneas em termos de idade, mas há um ponto em comum, normalmente querem mesmo estar a fazer o que estão a fazer. Então, eu tinha um amigo que tinha uma agência, um amigo, quer dizer, um colega de curso que tinha uma agência, e eu perguntei-lhe, João, olha, eu gostava muito, no final do primeiro ano de curso, gostava muito de ter uma experiência, queria acelerar o processo, então, aprender, ao mesmo tempo que entendia um pouco o que se fazia em agência, era uma agência de desenho, posso estagiar lá na agência, eu não quero ganhar nada, então fui três meses para a agência, aprender um pouquinho o que é que era agência, basicamente fui ouvir e fui criar a minha função, era uma agência de desenho, na altura com, ainda com arquivos de papel, e ainda se produzia muito papel e muito material com fine papers, então eu ia estudar o que é que eram os materiais, os papéis e os diferentes tipos de acabamento, e tirava notas, eles diziam, uau, ela é meio estranha, ela tira notas sobre os acabamentos que se pode fazer no papel, e o que é que é um relevo de estufa, é pop, coisas, e ao fim de três meses eu disse, bom, eu agora vou ter que ir trabalhar outra vez, porque preciso de ganhar dinheiro, e o João disse, olha, primeiro achámos que eras estranho e agora percebes um bocadinho de produção, se calhar podias ficar aqui connosco e ajudarmos na produção, e foi assim que eu comecei em publicidade, a fazer produção. Depois, como sou chata, desde pequena sou a mesma pessoa até hoje, que faço muitas perguntas, muito curiosa, sempre a fazer perguntas, mas porquê que fazemos assim, porquê que fazemos, mas porquê que esse logo, se a cor que melhor representa a empresa é o verde, porquê que esse logo está a ser feito em roxo e começar a criticar e a questionar, com isso a construir modelos de briefing, com isso a querer ir eu fazer as perguntas ao cliente, e foi assim que foi nascendo, até de repente estar eu no contato direto com o cliente, a fazer as perguntas e a construir os briefings, e com isso passaram-me cinco anos, quase seis, e eu disse agora quero uma experiência maior, quero trabalhar marcas maiores, multinacionais, FMCG, e aí decidi ir, escolhi quatro agências, e escrevi diretamente com a lata que me caracteriza, olá Rui, nós não nos conhecemos, mas acho que devíamos. Foi basicamente assim, foram três homens e uma mulher, só a mulher é que não me abriu a porta, todos os homens abriram a porta, e dos quatro houve duas propostas, e na altura eu decidi ir para a LOW, porque eu já sabia que queria ir para planeamento estratégico, e não havia assim muitos planners, aliás continua a ser uma função com poucos profissionais, e na altura havia um planner que me inspirava e que eu seguia, que era o Luís Veríssimo, e eu disse não, eu vou escolher aquela proposta da LOW, que até financeiramente era mais baixa, mas tinha um profissional que eu queria me ajudar no meu caminho. Só que como sabes bem, não é Edson, tu também sabes isso, há uma altura em que os profissionais da publicidade pensam, o que é que eu podia fazer mais sem ser isto, e resolvem sair fora, e ao fim de três meses o Luís saiu fora, e eu pensei bolas, então agora vim para cá por causa dele, e ele agora vai-se embora, e foi nessa altura que eu decidi, queria continuar o meu caminho, que era legitimar o percurso da estratégia, era tudo muito empírico, era com o que eu aprendi, com aquilo que eu sentia, e sentia que precisava de alguém que legitimasse, e disse, não, estás no bom caminho, então decidi que era o segundo bootcamp da Miami Ed School, em São Paulo, e fui à aventura, tirei uma licença sem vencimento, e fui para São Paulo fazer esse bootcamp, e foi incrível, eu como... Entrou esse bootcamp, que ainda existe ainda, pode ser a diferença para alguém que esteja a ver essa conversa, pode ser que se anime, é o dia inteiro, é todos os dias, como é que é isso? Bom, eu não sei se o formato continua a ser o mesmo, mas era para ser três meses muito intensos, acabou por durar um pouco mais, porque entretanto deu para emendar, e vinha o carnaval, e vinha o Natal, então o curso, que era três meses, ficou quase seis, mas era na altura, era um passaporte direto para qualquer agência, e eu fui uma das três melhores do curso, e era automática a entrada, mas eu tinha tirado licença sem vencimento, como sou uma pessoa séria, voltei, e na altura o João França Martins diz, olha, ela voltou, e eu pensei, ué, então afinal eu podia não ter voltado, afinal é assim que funciona, ela voltou, está boa da cabeça, mas foi muito bom, foi incrível, aprendi muita coisa, há muita coisa que se faz de uma forma diferente, no país do português com açúcar, como eu lhe chamo, no Brasil, há muita forma, muitas coisas, e principalmente, eu digo, uma das coisas mais importantes que eu aprendi, nesse curso que fiz, foi a falar com o consumidor, encontrar as respostas em lugares menos óbvios, e não nos estudos tradicionais, em observar, ver, pesquisa etnográfica, entrar na casa das pessoas, e encontrar as respostas de uma forma menos, menos tradicional, e isso foi, foi super interessante, com profissionais, incríveis, e isso foi uma das coisas boas que eu trouxe dessa, dessa experiência. Se você tivesse que definir, essa profissão, planeamento estratégico, como é que você definiria, assim, o que você resumiria a função real de um planner na vida de uma agência de publicidade? Olha, eu vou voltar às perguntas, eu acho que é fazer as perguntas certas, e encontrar, e saber ir atrás da resposta, que às vezes não está no primeiro layer, não é a resposta menos óbvia, precisamos de ir um pouco mais fundo. Acho que é... Outro gente entrevistou, foi na última temporada, um planner da FCB América Latina, ele colocou mais ou menos nesses termos também, que ele... Olha, duas coisas que... Duas coisas muito parecidas. O que ele gostava mesmo era ir de buscar as perguntas e as respostas de outras pessoas, e nunca se satisfazer pela... pela superfície, né? Pela primeira resposta e a curiosidade, né? Eu pensei que gostou dessa fase, voltou para cá, para Portugal, começou a trabalhar nisso, e... E foi ótimo, porque... Bom, primeiro, foi também mais ou menos nessa altura que eu descobri que a estratégia não tem que ser um caminho solitário, durante muito tempo é estudar, estudar, investigar e montar o briefing, montar a estratégia, mas o briefing e a estratégia são... ficam melhores ainda quando partilhados. Há um momento em que eu senti esse salto, primeiro com o... Primeiro com o João França, que é um publicitário de mão cheia, um verdadeiro publicitário, e depois muito com a... Hoje, com a diretora criativa da usina, com a Susana Aldoquer, que é a magia de trabalharmos, de, olha, escreveu este caminho, achas que há aqui sumo para trabalhar e fazermos esse caminho e, de repente, a magia começa a... Aquele fermento começa a ensuflar dessa partilha e não sentirmos... E quebrar aquelas barreiras todas. Ah, agora, para aqui e começa aqui o trabalho do outro e ser uma coisa muito mais dinâmica e de interação. E, aliás, um dia estava eu na LOW, a Fischer bateu a minha porta e disse que estavam à procura de alguém que juntasse o lado do cliente e o planeamento estratégico, porque eu era diretora de serviço a clientes e planeamento estratégico e... e disseram que... Ah, falamos com várias pessoas e vimos dar o teu nome e eu estava super feliz na LOW, na altura, e eles diziam, olha, então no dia em que saísse, o que é que gostavas de ter? E eu disse, olha, eu gostava de trabalhar em dupla com o diretor criativo, ser uma coisa assumida mesmo e eles ligaram o Diogo Melo na altura e disseram, Diogo, encontramos a pessoa e eu disse, espera, mas eu ainda não sei se eu quero, eu sei o que é que eu quero no futuro, não sei se é já, e foi mais ou menos esse o caminho, mas, mas, curiosamente, os meus dois últimos anos na LOW, foram os anos em que eu descobri a magia da partilha, foram os melhores, os melhores de todos e até houve uma história curiosa nesse meio caminho, houve uma altura, é como nas relações, o amor é eterno um dia de cada vez, às vezes estamos super felizes no nosso trabalho e há momentos que questionamos, ah, talvez fosse melhor eu mudar e havia um senhor que começou a namorar comigo, que era um senhor chamado Luís Silva Dias, está cá a prazer, está cá a prazer, começou a namorar e nós começámos a falar de talvez eu mudar para a FCB e estava tudo encaminhado e foi uma história curiosa que eu de repente ontem pensei, olha, acho que vai ser engraçado falar sobre isso, não é uma história que eu falo muitas vezes, mas também faz parte dos percursos e olha, e é bom criarmos boas relações porque estava tudo pronto para eu ir para a FCB, falei na altura com os CEOs da LOW, que era a Susana e o Mário e disse, olhem, recebi esta proposta, acho que está na altura de mudar, de experimentar uma coisa nova, vou para a FCB e eles, ah, que pena, não queremos que saia, não sei o quê, ah, mas já está decidido e no dia a seguir o Luís diz, olha, recebemos indicações internacionais que todas as contratações estão suspensas e ainda não havia nada assinado e eu pensei, oh my God, e agora, como é que vai ser? Mas, mas foi tranquilo e depois ainda passaram mais dois anos de LOW, disse, olha, afinal aconteceu isto, ainda me querem? E eles, ah, ótimo, ainda bem, porque nós queríamos mesmo que tu continuasse e eu ainda continuei, mas pronto, são algumas aventuras que acontecem no caminho, mas pronto, mas ficámos todos amigos e por isso, até hoje, nunca fiquei zangada com o Luís. Luís quer comentar alguma coisa? Quer aproveitar e comentar alguma coisa? Está me ouvindo? Olá, olá, espera. Não estava a espera essa, Luís. Não, 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 sem problema, sem problema, foi exatamente assim, ah, ah, mas, mas fiquei com duas grandes penas, um ter feito, pronto, ter, ter atrapalhado a vida da Susana, ah, na altura, eu disse que iríamos arranjar a maneira de dar a volta aquilo e a Susana acabou de continuar a, a vida dela com uma ascensão fulgrante e, portanto, ficou cada vez mais difícil continuar o namoro, mas fiquei, fiquei com muita pena de não ter trabalhado com ela, daquelas pessoas que eu tenho sempre na cabeça, um dia isto vai acontecer e eu sei que o fit ia ser excelente, eu sei que, ah, mas pronto, são, são, são coisas de percurso. Ah, e tens muita razão, foi, foi, foi bom ficarmos a conhecer-nos, ficarmos a conhecer-nos melhor, foi bom ficar com esta, com esta sensação de promessa, ah, que um dia se há de cumprir, com certeza, ah, e só por isso já, já valeu a pena e também por isso foi uma carreira que eu comecei a acompanhar muito perto sempre, ah, à distância, assim, tipo stalker, ah, e da qual também eu tenho muito orgulho, que, acaba por confirmar que eu sou bom as pessoas. Ok, muito obrigado, depois a gente vai fazer uma pergunta, fazer uma pergunta então, está bom? Ah, obrigada, Luís, é verdade, mas pronto, ganhamos a parte boa dos percursos é que vamos ganhando amigos. Aliás, essa é a parte que vale a pena do percurso, não é? É, vale a pena, sim, é mesmo. Vou até pedir para o Luís fazer o comentário porque a gente esquece que a gente está em Portugal, que não é um país muito grande em termos de pessoas, já temos poucas pessoas, a gente tem que ter uma comunidade de pessoas dentro das mesmas áreas que possam se intercomunicar, não é? Somos uma comunidade, deveríamos tirar mais proveito disso. Mas aí, se eu não me engano, você voltou para o Brasil, é isso? Não, eu primeiro estive na Fischer, tive dois anos na Fischer e depois entrou aquela fase horrível de... eu participei num concurso, provavelmente a FCB também participou, do Turismo dos Açores, que era um consórcio, todas as agências para participar tinham que fazer um consórcio, era um concurso de 30 milhões de euros, não acontece todos os dias, em Portugal, éramos 11 agências, vamos aos Açores entregar a proposta e depois o Turismo dos Açores decidiu suspender. E nós fizemos as contas... É porque não tinha 30 bilhões para onde está a gastar. Mas fizemos todas as contas, as agências todas que entraram e eu tento sempre explicar para quem não está nesta indústria e às vezes não tem noção, não é? As horas todas que nós roubamos às nossas famílias não são necessariamente horas remuneradas, não é? ao contrário de outras profissões e quando isso aconteceu eu disse, olha, não, estou farta de trabalhar para pôr propostas na gaveta porque isto nem sequer é trabalhar para perder um concurso para alguém, não é? Isto é perder para o vazio e para a impunidade de poder pôr não sei quantas agências e empresas a trabalhar, roubar horas às pessoas, às famílias, para depois o concurso ficar sem efeito e sem qualquer tipo de são decisões impunes e eu disse, olha, chega, vou-me despedir, vou tirar o meu filho da escola e vou à aventura porque eu fiquei sempre com aquele, com aquela imagem daquele dia em que o João França disse, olha, ela voltou e eu, então eu podia ter ficado, eu tinha um passaporte direto para qualquer agência em São Paulo, eu podia ter ficado e eu disse, olha, eu quero experimentar, como é que é trabalhar num país que tem escala e que tem muito mais dinheiro do que tem Portugal, pelo menos em publicidade, tem muito mais dinheiro do que tem do que tem Portugal e então decidi, falei com os meus amigos que eu sou, se há uma característica que eu tenha, eu sou boa de manter relações, uma das pessoas que está aqui que eu vi que eu vi hoje a entrar, trabalhou comigo em São Paulo e agora está em Lisboa, ainda não nos vimos, é o João Granani, eu vi que ele estava aí, estava aqui sim, estava aqui agora há pouquinho, eu acabei de passar por ele, agora está aqui, está aqui, João Gabriel Granani, está aí, é isso, é isso, é isso, recém-chegado na terrinha, é muito bom, é muito bom, estou bem-vindo, João Gabriel, mas então, a senhora estava com essa vontade e? E então eu fui, falei com os meus amigos todos que fiz no curso, na SPM, e fiz as contas, tipo, quanto é que custa morar em São Paulo, quanto é que custa uma escola e fiz o meu plano e no meu plano dizia, olha, vais demorar três meses, no plano que eu escrevi, vais demorar três meses a encontrar trabalho e fui à aventura, pus a minha casa num barco e fui, e foi exatamente assim, eu demorei exatamente três meses a encontrar trabalho, pelo caminho tive também a aventura de, há a vida que nós escrevemos e há o que a vida escreve para nós, não é? Então eu achava que ia trabalhar para São Paulo e depois de 30 anos ia saber o que era passar o Natal com o meu pai, porque o meu pai vivia no Rio e passado um mês de eu chegar, o meu pai achava que tinha dengue, afinal tinha cancro e passado o mês morreu. Então foi o que a vida escreveu para mim, foi, deu uma oportunidade pela minha decisão de ir trabalhar para São Paulo, deu uma oportunidade de me despedir do meu pai de estar lá e isso foi uma oportunidade incrível da qual eu sou muito grata da vida me ter dado essa oportunidade. Mas, tirando todos esses episódios doidos que aconteceram e são todas uma série de experiências e por isso eu digo que há a Susana antes de São Paulo e depois de São Paulo, normalmente quando morre um familiar próximo nós temos família e amigos para nos abraçar e eu não tinha ninguém ali mas depois tinha muitas muitas lições incríveis que aconteceram nisso eu não gosto muito de falar ao telefone e eu e o meu pai acompanhávamos-nos muito pelas redes sociais o meu pai um dia quando eu estava lá e ele já estava vivendo ele dizia onde venham os sapatos que são a tua cara e eu pensei que estranho como é que o meu pai sabe quais são os sapatos que são a minha cara porque ele me acompanhava nas redes e sabia que eu gostava de sapatos de salto alto e eu percebi que criámos uma dinâmica muito nossa através das fotos e das imagens que eu sempre pus muitas fotos e ele também e no funeral do meu pai eu conhecia os amigos dele porque já os conhecia todos de fotos então são uma série de dinâmicas e de lições e aprendizagens que acontecem nesse momento e para os brasileiros que chegam a Portugal e eu como eu já estive ao contrário eu faço sempre esse papel de coração de mãe cabe sempre mais um e quero ajudar e vou dar todas as dicas que eu puder mas normalmente a história que se ouve é o difícil que é um brasileiro chegar a Portugal olha que ser uma portuguesa e chegar ao Brasil e querer trabalhar em publicidade também não é fácil e eu ouvi em São Paulo e em São Paulo você estava em São Paulo Sim, em São Paulo e eu ouvi algumas coisas tive dias super duros que é como é que nós saímos de um país onde até já temos uma posição e quando procuram uma pessoa o nosso nome aparece e depois vamos a um país onde estamos a bater à porta ah, quem é essa essa Portuga e eu acho que a frase mais dura que eu ouvi de uma pessoa que até me conhecia e que me avaliou no curso foi isso sabes nós estamos meio cansados da bochetagem portuguesa e eu pensei uf uf o décimo uma facada mas pronto mas faz parte do processo do cair e levantar e depois fui fazendo esse round de apresentação da Portuga que está aí a bater à porta e um dia eu tinha trabalhado um dos últimos clientes que eu tinha trabalhado em Portugal tinha sido a Samsung e a Tchelle tinha acabado de ficar sem o planner da Samsung e eles disseram espera aí uma Portuga que trabalhava a Samsung em Portugal então foi assim que começou o meu percurso em São Paulo na Tchelle na verdade não na verdade a primeira vez foi um trabalho de frila que eu fiz para o Ken Fujioka na Loduca fiz um trabalho de frila e depois sim fui para a Tchelle você esteve lá um tempo como é que correu essa experiência olha brasileiros e coreanos é uma mistura e uma Portuga no meio exato e uma Portuga falar com o Sopac do Sul no meio foi assim uma mistura bem explosiva porque os coreanos têm seis dias de férias e no Brasil toda a oportunidade de emendar é uma oportunidade maravilhosa então foi assim meio duro também experimentar algum machismo que experimentei mas foram tudo lições de sobrevivência e de adaptação e de metamorfose desde o sotaque a tudo como é que vão acreditar numa portuguesa a falar sobre esse continente que é o Brasil sobre todas as regiões e a estratégia de adaptação e depois também me disseram olha no Brasil é assim em São Paulo depois de começares a trabalhar é fácil chegares ao sítio que queres e um dia à noite estava a conversar com alguém e a dizer olha está a ser super duro trabalhar nessa nessa agência por esses fatores mas onde eu trabalhei com o João e é muito engraçado porque vivemos alguns momentos alguns momentos duros houve um dia que eu estava fechada numa sala a preparar um workshop com a Samsung um workshop para a equipa de TV e telefones e fiquei a manhã toda com aquela insegurança de como é que sou eu que vou coordenar esse workshop com imensas pessoas diferentes da Samsung e quando saí da sala perguntei por uma das pessoas da equipa e só via as cabeças olharem para baixo e eu disse ué o que é que aconteceu então 13 pessoas da agência tinham sido demitidas e já nem estavam na agência isso durante a manhã e eu pensei olha ainda não tinha experimentado esta versão mais americana dos factos depois fui parar a uma outra agência onde trabalhei uma marca que eu admiro muito para uma mulher que eu admiro muito que é a Luísa Trajane fui trabalhar o Magazine Luísa na Ed uma agência da Ogilvy e foi incrível foi das eu fiquei muito surpreendida pela forma como foi feita a contratação porque era muito pela identificação de valores valores e cultura e eu achei incrível porque era algo muito ainda não tinha visto a contratação ser feita assim e eu na altura tinha um blog e depois de me contratarem disseram olha Su olha olha as nossas credenciais e um dos textos que eu escrevi quando fui para São Paulo a imagem que eu tinha no meu blog era igual à credencial da agência e ela diz olha só o fit perfeito que nós temos que até na imagem e é muito e é muito incrível eu acho que em termos recursos humanos eu acho que esta é uma das lições melhores que nós podemos ter é mesmo este fit de valores visão e cultura para o que quer que seja é garantir que nós trazemos pessoas com impacto muito rápido ao fim de dois meses eu estava a ganhar a minha primeira concorrência o meu primeiro pitch e que e que era com essa dinâmica de trabalhar muito em dupla com com a equipa criativa e e partilhar alguns insights e no próprio briefing nós nós fizemos a campanha e depois e depois ganhamos ganhamos o concurso e foi foi muito incrível mas também me separei nessa altura e foi isso que me fez ter de de voltar a Portugal porque porque o pai do meu filho tinha que voltar quem trabalhava era eu e viver em São Paulo era muito caro em 2004 quando eu fui estudar era muito caro em 2011 ainda mais caro em 2011 e continua a ser caro então mesmo com a com a diferença hoje do do Euro Real e portanto ele voltou e eu pensei bom não posso ficar sozinha com o meu filho aqui uma coisa é o núcleo duro estar no Brasil outra coisa é eu ficar sozinha com ele então não imaginei nenhum dia ficar lá mas foi um dia foi um momento complicado porque os meus amigos todos diziam como é que fizeste como é que conseguiste que nós também queremos porque a crise aqui estava forte mas eu também tenho assim essa essa estrelinha que eu deixei que eu deixei no no rio na pedra da macumba que me acompanha então eu fiquei uma noite sem dormir a pensar o que é que eu vou fazer para Portugal e no dia a seguir abri o meu meu computador pessoal e tinha um e-mail de uma ex-cliente com quem eu tinha trabalhado que disse olha estou a fazer um processo de recrutamento e há aqui uma vaga não sei se estás a pensar voltar para Portugal mas há aqui uma vaga que eu acho que é a tua cara e eu liguei a ela a dizer olha não sei o que é mas eu preciso muito preciso muito e foi e foi incrível e ela disse mas olha atenção que isso é no Porto não é Lisboa e eu disse olha São Paulo Lisboa ou Porto Lisboa eu acho que Porto Lisboa está ótimo e foi assim que eu fui que eu fui para a Araparrua onde fui diretora de Martim durante seis anos num desafio incrível eu nunca tinha pensado sinceramente nunca tinha pensado ir para o lado do cliente porque eu adorava essa magia de trocar de roupa várias vezes ao dia essa magia da agência mas foi a oportunidade que surgiu e eu pensei olha pode ser que seja que seja bom também essa mudança essa experiência era um desafio muito de construção de marca a Parfois até então era muito focada em produto e se continuasse focada em produto teria uma vida muito complicada porque poucas marcas portuguesas internacionais na verdade exato sim e na altura eu até perguntei mas porquê que uma empresa francesa está no Porto o meu desconhecimento sobre a Parfois era tão grande que eu quero dizer porque é que eles estão no Porto e não depois descobri que era uma empresa portuguesa e durante um ano o meu caminho foi fazer aquele planeamento estratégico profundado de entender o que é esta empresa o que é a verdade desta empresa o que se pode dizer sobre esta empresa que seja a sua essência e tive a sorte de ir parar uma empresa incrível eu acho que o norte do país o norte da indústria é muito incrível porque é mais descomplexado é mais de arregaçar as mangas e fazer sem medo e descobri uma empresa que era feita por uma mulher aos 42 anos e que continuava e continua a ser a única dona da empresa eu disse uau esta história é uma história incrível ainda falar de de woman empowerment não estava tão na moda como está agora e eu disse olha eu acho que isto é a história que nós precisamos contar é a história desta mulher então e a Manuela a dona é uma pessoa muito discreta muito difícil de conseguir uma uma entrevista mas uma mulher incrível com uma visão de negócio uma intuição muito grande e foi sobre essa mulher que se construiu a história sendo sempre num lado muito conceptual dessa mulher que se construiu todo o universo e o storytelling basicamente foi sempre storytelling construir muitos mitos que eu acho que existem na indústria publicitária foi como é que eu faço o que eu tenho para fazer com pouco dinheiro porque tinha muito pouco dinheiro então foi investir em conteúdo eu praticamente não investia em publicidade foi investir em conteúdo escolher as pessoas certas quando ainda não havia influencers havia bloggers escolher as bloggers certas que tinham a imagem certa porque eu não tenho dinheiro para produzir imagens então vou escolher quem tem a imagem que eu quero e vou trabalhar com elas e não com aquelas que tinham mais seguidores e foi construindo assim o caminho e dizer vou investir todo o dinheiro que eu tenho para falar para uma para uma audiência muito curta mas que é a audiência que forma tendências que são estas pessoas e a imprensa e durante muito tempo que eu produzi conteúdos para esta para esta audiência e fui construindo narrativas que também foi algo diferenciador na moda que foi construir sempre havia sempre uma história e eu fazia a campanha e depois fazia um evento em que com estas pessoas eu contava a história desse dessa dessa campanha e essa história podia ser sobre o bom que é viajar sozinho e não levar o nosso conforto atrás tudo o que nós ganhamos ou a importância de não pôr rótulos nas pessoas enfim havia sempre uma história para contar e por isso o conteúdo depois que era produzido era muito rico que ajuda muito em todo o SEO da marca e portanto foi sendo produzido um conteúdo muito rico à volta da marca enfim e deu uma oportunidade de trabalhar em projetos que nunca tinha trabalhado até à data e como sou essa pessoa curiosa que é desde criar a narrativa de áudio da marca criar os todo o sistema de vídeo nas lojas um novo conceito de loja que começou com um estudo com a nossa agência de relações públicas a montar com a Margarida que tinha sido minha plana Maggie vamos montar aqui o nosso estudo não tenho dinheiro mas vamos entrevistar algumas pessoas e tirar algumas conclusões entrevistámos funcionários entrevistámos editores de moda e começámos a construir um bocadinho a narrativa do que poderia ser um novo conceito de loja que hoje vemos e que não tem nada a ver com as lojas antigas dar os primeiros passos de da parfois que era só acessórios se aventurar na roupa também porque havia um momento muito frustrante que era estávamos a fazer eventos com influencers e elas apareciam com os nossos produtos com os brincos e com as carteiras e as pessoas depois perguntavam na foto ai onde é que é o vestido e eu dizia investi tanto dinheiro no evento e eles perguntam pelo vestido e depois desenhámos nós um vestido que era para quando elas fizessem foto elas vestiam aquele vestido para não ter outras marcas depois elas gostaram do vestido e depois perguntámos como já havia e-commerce o e-commerce dá-nos esta liberdade de poder experimentar perguntei à dona da parfois podemos experimentar produzir mais alguns e vender a ver se pega e vendeu logo e depois começa com mais um e mais outro e hoje a roupa tem um peso grande na marca enfim e depois descobri esta magia disse olha afinal isto pode ser mais divertido até do que a agência porque conseguimos entrar em uma série de outros pontos que às vezes ficamos só do outro lado a dizer porque é que esta normal não faz o que eu estou a dizer que isto era o que estava certo nós é que sabemos o que é que está certo quem nunca teve esta sensação do porque é que eles não fazem isto assim que isto era o que estava mais certo para a marca e isto leva-me a um estes dias estava a ver a Maria João Vieira Pinto da Marketier que fez um post é um post que de tanto em tanto tempo aparece nas nossas questões sobre Portugal que ela estava a entrevistar o CEO da Harrods e ele dizia tenho alguma dificuldade de me lembrar de uma marca que pudesse representar Portugal Portugal tem tantos produtos bons mas é difícil então é este tema de acreditar no poder da marca e da construção da marca que eu acho que tantas vezes nós nos separamos nós publicitários nós estratégias nós pessoas que construímos marcas lidamos de uma forma tão amarga às vezes com esta desilusão que é ver outras empresas a não apostarem neste investimento e nesta construção de marca sobre pena de ir só para o imediato para a medição do resultado imediato Suzano uma das curiosidades desse formato que a gente tem é que o percurso é a sessão e estamos aí bem mas a gente vai ter que ganhar um pouquinho de tempo para poder falar de dois ou três temas que eu gostava ainda aí um belo dia você passa de volta para as agências mas no caso já é uma função de direção macro e foi na FUEL em que ano foi isso? 2019 2019 foi um pouco antes da pandemia a pandemia foi 2020 foi um ótimo estágio de CEO com tudo que eu tive direito uma versão pop-it e como é que é chegar tendo em vista que você começou literalmente por baixo como se fosse começou fazendo estágio aí virou produção depois já virou outra coisa e um dia você chega e está no comando de uma das maiores agências do país se não a maior agência do país naquele momento como é que foi isso? como é que foi a Suzana a olhar para a Suzana nesse dia? olha foi duro os primeiros seis meses foram duros entrar quando já estamos numa posição alta entrar para liderar equipas é muito duro e eu digo sempre isto é vocês têm um termo de comparação eu não vocês estão sempre em vantagem porque eu não sei nada eu não sei como é que era quem estava antes eu não sei como é que fazia não sei quais eram as regras então agora chego aqui e vou tentar fazer o melhor que saí e o melhor que saí tem muitos olhos não é? em criticar mas isto agora vem esta agora pensa que não sei o que enfim todas essas todas essas coisas está vem cheia de ideias novas deveria ser um elogio deveria ser ela vem cheia de ideias suposto mas nem sempre as pessoas encaram dizem isso de forma elogiosa exato houve uma vez isso foi isso foi na LOW porque eu venho sempre cheia de ideias na LOW houve uma pessoa que hoje que hoje enfim mais uma das amigas que eu trago na barragem que ela disse miúda já sei que vem cheia já percebi que vem cheia de energia e de ideias para mudar o mundo começa pelo eu tá? foi assim foi assim o briefing de entrada foi assim a pés juntos mas sim é verdade eu acho que nós quando queremos mudar o mundo devemos sempre começar primeiro pelo nosso mas foram seis meses seis meses duros até que começaram a entender olha eu acho que ela até veio por bem e tem aqui tem boas intenções não quer nada de mal mas depois foi acho que o primeiro momento foi pouco tempo depois de entrar a Vorten que era um dos principais clientes decidiu pôr a conta a concurso na pior altura do ano que é Natal e portanto estávamos a fazer todas as todos os trabalhos campanhas de Natal Black Friday portanto tivemos que fazer vezes dois aquela dureza e não há equipas a sobrar espera aí que eu tenho ali uma dupla parada que eu agora vou pôr aqui a trabalhar a nossa melhor dupla que está parada já há seis meses que está descampadinha que é para pegar nisso e pronto e então passa por noites fins de semana enfim toda aquela toda aquela dinâmica e depois com muitas vozes a dizer não não vale a pena um cliente quer mudar da agência nós até já sabemos qual é a agência que o cliente quer e nós aquele momento em que dizemos ok como o professor dizia não não tem jeito nenhum para a criatividade eu vou continuar eu não te estou a ouvir eu vou continuar o caminho e fazer as mudanças na equipa que achava que seriam necessárias e dizer olha eu vou com a única coisa que eu sei fazer que é bom trabalho não há mais nada na manga não há mais nenhum jogo nenhum que é bom trabalho e remuneração justa porque para mim enfim eu sou do capitalismo sustentável um negócio só é um negócio se os dois saírem a ganhar e foi isso e foi e é é duro porque há muitos amigos que ficam pelo caminho e que esses fins de semana não deram certo não é porque eram cinco agências no concurso mas mas deu certo mantivemos a conta fizemos um trabalho que eu que eu continuo a ver na rua com com orgulho e um um bom caminho mas acho que foi aí também que as coisas começaram começaram a mudar e com algumas dinâmicas muito de de cultura colaborativa que eu acho que há ainda há muitas paredes para para partir na agência não é tipo ah o criativo sou eu e enfim aquela dinâmica que eu dizia podemos trabalhar a magia podemos trabalhar em conjunto eu dou uma parte e ali vem outra e construímos e depois a soma é maior do que do que as partes ah e foi 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 mesmo incrível ah foi não foi sobre agência que eu fui aprender foi sobre gerir uma equipa grande ah gerir negócio ah depois vem toda essa experiência de de pandemia veio perder a santa casa que era que é um cliente muito importante ah vem ter de fazer um despedimento coletivo e toda a dureza de ah passar a dormir duas três horas porque estamos preocupados com as pessoas todas e com as famílias e e e acima de tudo foi uma aprendizagem sobre vulnerabilidade sobre partilhar com as equipas ser transparente às vezes sendo acusada de tens a certeza que tu vais dizer isso tudo sim eu sinto que é que é por aqui o caminho ah e e dizer olha quando vou dormir à noite eu não vou dormir sozinha ah desculpa Ricardo estamos com muitas famílias conosco na cama está cair da cama ou a cama vai quebrar não estranha exato mas é verdade é pensar nos nomes nas pessoas e aprender muitas coisas sobre designação mas depois também dizer pelo tamanho da agência que dizias há pouco que é olha vão surgir alguns concursos que nós normalmente não entramos porque não representam o valor que nós normalmente costumamos fazer mas olha agora quaisquer 30 mil euros significam poder manter um colega então virou-se uma missão de equipa de vamos a todas e aquilo que eu vi acontecer foi uma coisa incrível nós estamos a trabalhar para salvar os nossos colegas e quanto mais nós conseguirmos trabalhar e ganhar até à data X são mais pessoas que conseguimos manter e foi mesmo incrível foi uma uma mobilização coletiva mesmo da qual fiquei muito muito orgulhosa e muito sensível acho que é uma boa ponte sobre um termo que eu queria não queria terminar sem falar que é o seu projeto sobre saúde mental conta um pouco um pouco isso o que é isso na verdade olha eu acho que os CEOs precisam muito de apoio de saúde mental porque esse trabalho também é um trabalho é um bocadinho como o planeamento estratégico que eu dizia pode ser muito solitário não vamos partilhar com o nosso ah olha estou a pensar a despedir este e aquele não é assim que funciona então é um é um projeto podem ser processos muito muito solitários mas há há 15 anos atrás 15 não 16 anos atrás quando eu estava na LOW comecei a trabalhar com uma com uma associação do Porto a encontrar-se que a missão deles até hoje com uma pessoa incrível que é a Filipe até hoje é acabar com o estigma associado à doença mental e fizemos um projeto absolutamente incrível se fosse posto hoje no ar esse projeto continuava a ser super inovador mas de facto só é possível fazer com pessoas que querem mesmo fazer e por isso nessa altura a saúde mental passou a fazer muito parte da minha vida e começou também a deixar o alerta que há momentos em que nós precisamos desse apoio eu própria tinha passado uma separação e nessa separação tive alguns problemas e comecei a fazer a fazer terapia uma coisa que não se dizia a ninguém eu não vou dizer a ninguém que estou a ir ao psicólogo que não acham que eu sou maluca e se acharem que eu sou maluca o meu trabalho vai ficar em causa não é? porque uma pessoa que vai ao psicólogo não pode ser contratada por uma empresa isto eram todos os temas que estavam na minha cabeça quando vou para São Paulo então é ao contrário sou vou na terapia ele vai mais à terapia que vai na academia é exatamente ao contrário e eu achava isso tão curioso e disse bem incrível como é que vivemos todos no mesmo planeta porque é que para uns é esta coisa tão estigmatizante que não se pode falar e para outros é esta coisa tão tranquila que se pode falar e eu disse olha eu adorava que isto pudesse ser assim porque é tão bom há pessoas que dizem ah mas eu acho que no Brasil é demais eu disse olha eu prefiro ser mais do que menos então continuo sempre a fazer parte na FUEL participámos de um pitch em que uma das partes do briefing era uma plataforma de responsabilidade social e a equipa que já sabia que eu falava sempre sobre este tema nas nossas nas nossas reuniões que disseram sim já sabemos saúde mental e eu exatamente vai ser essa a nossa a nossa plataforma e nós fizemos um projeto de A a Z e e foi incrível mas o problema é que era na banca e a banca disse olha foi o melhor projeto que nós recebemos mas estamos preparados para falar em saúde mental eu disse olha podia ser que fosse um rasgo de luz mas não mas depois o projeto ficou estava pronto estava feito e também podemos fazer reciclagem na nossa indústria eu disse olha nós tiramos a marca e podemos vender isso a outra empresa e fomos a outra empresa com quem trabalhávamos que achávamos que fazia todo sentido e vendemos o projeto e aquilo que aconteceu naquela reunião eu estava a apresentar esse projeto a essa empresa e um dos temas que eu dizia uma em cada cinco pessoas sofre de um problema de saúde mental uma das pessoas que está aqui nesta sala hoje connosco e nós não sabemos estamos em silêncio e uma das pessoas na reunião começou a chorar e tem tem tanta força quanto isto o que se está o que se está a passar e para mim era muito óbvio que aquela pessoa em outras reuniões que tínhamos tido estava a passar por um problema como é que as pessoas que estão à volta não veem o que é que se passa para que para que as pessoas não consigam não consigam ver e na altura eles adoraram o projeto e disseram olha é incrível uma das das coisas que nós tínhamos era uma formação de primeiros corpos para esse level precisamente para ajudar líderes de equipa a identificar quais são os finais temos ali um tema que nos deveríamos preocupar não é porque depois é incrível porque as pessoas falam muito estão muito preocupadas ah esta coisa do teletrabalho e o absentismo o absentismo é muito menos grave do que o presentismo que é uma coisa que as pessoas não falam e às vezes ainda nem sabem o que é os números do absentismo são pessoas que faltam seis dias por ano e isto obviamente tem impacto para as empresas mas os números do presentismo são 16 dias 16 dias que a pessoa está sentada no trabalho e que não está a fazer nada está com a cabeça vazia ou está a fazer outras coisas então o retorno das empresas que começam efetivamente a investir no tema da saúde mental é absolutamente é absolutamente incrível mas chegou uma altura que eu pensei bom eu trouxe este tema para a minha vida se eu tiver que decidir o meu tema era encontrar o propósito das marcas e das empresas mas eu também encontrei o meu pessoal o meu primeiro é por todas as experiências que eu já tive na vida primeiro é para com as mulheres o meu propósito é ajudar outras mulheres a acreditarem que podem seguir o seu caminho porque há muitas coisas que puxam as mulheres para baixo eu ainda me lembro do vida de um dia que dizia eu não contrato mulheres porque as mulheres choram um dia um dia vai ser normalizado poder chorar e estar tudo bem mas na verdade eu nem sei talvez isto seja um mito urbano não sei se estás a ouvir mas se me puderes dizer se isto é verdade ou não mas foi uma frase que me ficou mas há muitas coisas que vão puxando as mulheres para baixo no caminho e eu fui perdendo algumas boas profissionais no caminho e depois entra logo a seguir a saúde mental e um dia há uma pessoa que também está aqui alguns a ouvir o João que me contacta nós tínhamos conhecidos numa reunião na Jurália Martins e o João disse-me que ia apresentar a potencial cliente um projeto diz-me olha antes de me apresentar antes de apresentar o projeto gostava de dizer que uma vez te ouvi e tu ajudaste-me a decidir o que eu queria ser quando fosse grande portanto isto vai em cadeia e depois eu saí da Jurália Martins e passado uns tempos o João ligou-me e eu estava numa fase a pensar o que é que eu vou fazer a seguir e eu pensava bem agora o João está a insistir e é mentoria e eu disse agora não estou boa para fazer mentoria a ninguém e o João insistiu e reunimos e o João queria-me convidar para fazer parte de um projeto e esse projeto era na área da saúde mental e o João não fazia a menor ideia ele dizia olha eu e a minha mulher temos este projeto e quando pensamos na outra pessoa pensamos em ti e era uma reunião de times como esta e eu estava o tempo todo a sorrir a ver a apresentação e depois ele disse ah mas eu acho que é muito farfetch esta ideia tu dizeres que sim e eu disse sim e ele sim mas como assim sim e eu sim e eu disse João tu fazias alguma ideia que eu há 15 anos que apresento projetos na área da saúde mental e ele disse olha não não fazia a menor ideia e pronto e de repente foi estas magias das pessoas que nós vamos trazendo na nossa na nossa mochila e o ano passado juntámos neste projeto incrível que é a Kindology e a Kindology tem a missão de democratizar o acesso à saúde mental que infelizmente ainda não é ainda é considerado um luxo e a Kindology é uma plataforma onde nós podemos marcar consultas de terapia sendo o principal foco a psicologia clínica mas depois com outros associados mas eu que posso pagar uma consulta vou financiar a consulta de alguém que não pode pagar e portanto a economia circular da terapia mental a sustentabilidade da saúde mental e é este o nosso propósito o que nós queremos é oferecer consultas mas não queremos pedir aos psicólogos que deem consultas gratuitas porque o trabalho deles a sustentabilidade da vida deles é o trabalho deles e nós não queremos pedir consultas gratuitas no entanto achamos que nós ao marcar uma consulta podemos ajudar alguém que não pode pagar para além das consultas também temos a nossa marca a Kindology que tem esta missão com tem um roadmap de desenvolvimento de produtos que começa primeiro em camisolas e t-shirts que tem a missão de desbloquear conversas em torno da saúde mental porque eu acredito que todos nós somos influenciadores às vezes mesmo quando estamos calados a nossa peça de roupa pode desbloquear uma conversa à volta do tema e a missão destas peças é de facto aumentar este banco de horas da saúde mental porque de facto ele precisa ele precisa de escala está a dar os primeiros passos agora claro que nós todos a trabalhar ao mesmo tempo que vamos fazendo o nosso projeto ele vai vai levando algum tempo mas a verdade é que cada vez que falamos dele nos batem à porta nos convidam para ir falar já a eventos já temos clientes a dizerem que querem fazer coisas várias empresas e por isso o tema está na ordem da mesa mas chegou a altura que é mais do que falar é preciso fazer e é nessa ótica que nós estamos mais a bater é o fazer é o ajudar efetivamente uma boa excelente nota então para a gente fechar aqui a conversa podia continuar até o ano que vem mas já são seis da tarde já passou uma horinha antes de fechar se alguém quiser fazer alguma pergunta a gente tem um tempinho aqui para fazer uma pergunta então à vontade é só é só dizer não é proibido é bem-vindo até não ok então pronto então queria então agradecer a Suzana por estar aqui presente agora que o pessoal faz as palminhas virtuais até porque a Suzana acaba de ganhar o prêmio de marketing do ano foi na sexta-feira passada então essa digamos é a primeira comemoração oficial em público dessa vitória foi um prazer Suzana foi uma conversa que espero que tenha a parte 2 para a gente falar do que veio depois e que entretanto não falamos hoje tá bom? Obrigada Edson foi um prazer tá olha tchau tchau obrigado obrigada boa tarde